Prepare-se para conhecer algo tão impactante na história da música quanto a descoberta das notas musicais por Pitágoras. O ACT! Hoje o mundo se ajoelha adiante seus quatro integrantes fabulosos. Desculpa, eu não gosto de K-pop. Só porque eu sou descendente de coreanos não significa que eu automaticamente gosto de K-pop. A Coreia nunca me trouxe nada de bom. Eu sempre quis ser bailarina, mas parece que eu tô me dobrando em duas pra chegar em lugar nenhum. Ué, chata-bo-jama-algo-chum-top-ji. Um portal do meu quarto pra Coreia do Sul. Que isso? Magia? Você é rico, famoso e veio se esconder justo no meu quartinho. Do que que você tá fugindo? Então, esse K-pop é o Brasil? Qual é o Brasil? Seu K-pop é um grupo de K-pop, não tem um grupo de K-pop. Então, esse é o Brasil. Carol, Carol, você está me escondendo em alguma coisa. Esse é o Quinho, ele paga no Brasil. Carol, você é uma ótima bailarina, mas nesse concurso você teria que ser excelente. Você pode ficar no meu quarto, mas precisa me ajudar com uma coisinha. Não dá mais pra negar tudo isso. O imame do céu Eu posso ser seu super golo Super golo Super golo Super golo Super golo